E aí gente doce, tudo bem com vocês? O final de semana está chegando e o meu aniversário também está chegando e eu quis me presentear fazendo essa torta de rocambole de red velvet, olha que linda! Ela é super fácil de fazer, a massa de pão de lom, o creme de queijo, super alternativo, vocês vão amar! As decorações com as flores, nós vamos fazer juntos essas flores, ela é feita com o creme de manteiga de leite condensado que eu já ensinei para vocês no vídeo passado, vou deixar o link aqui embaixo, pega papel e caneta, anota tudinho e depois mãos na massa. Se vocês fizerem essa receita, comenta para mim e pode me mandar fotos que eu vou querer ver e vou ficar muito feliz. Vamos lá! Para começar, vamos bater os nossos ovos, são três ovos, você vai bater junto com o açúcar. Aqui eu estou utilizando o açúcar de cana, mas você pode fazer com o açúcar cristal normal, tá? Os ovos, de preferência, que eles estejam à temperatura ambiente, por quê? Porque ele monta mais rapidamente e não estressa a proteína do ovo. Agora, depois que estiver bem clarinho e fofinho, nós vamos acrescentar o cacau amargo, o cacau em pó. Tem que ser o cacau, tá gente? Não o achocolatado. Mistura bem, aí eu coloquei a farinha e o fermento. Mistura bem também, né? Até ficar bem homogêneo. Ficou bem homogêneo, vamos acrescentar o colorante. Tem que ser aquele bem colorante concentrado, porque senão ele não vai pegar a cor. Mistura bem, até ficar tudo bem homogêneo. Olha que cor linda que vai ficando. Depois de deixar bem homogênea a nossa massa, vamos preparar a nossa forma com papel manteiga embaixo. Essa forma, ela é de 35 por 40 centímetros de diâmetro. A altura dela deve ser uns 3 centímetros de altura. O importante, ó, essa quantidade de massa que eu passei pra vocês, ela fica perfeita nessa forma, tá? Se vocês quiserem mais alta, aí coloca numa forma um pouquinho menor. Ajusta bem a massa na forma. E vamos levar ao forno a 190 graus por 8 a 10 minutos. Enquanto isso, vamos preparar o nosso recheio, que é super fácil de fazer. Aqui eu estou colocando o iogurte grego. Eu escolhi o sabor com pedacinhos de manga, mas pode ser o iogurte branco, iogurte de mel, iogurte que você preferir. É importante que seja o iogurte grego, porque ele é mais denso, mais espesso, tá? Pra ficar mais fofinho o nosso creme. Aí eu acrescentei o creme de queijo, né? Mistura bem. E por último, vamos misturar o creme de leite montado chantilly. Olha só, aí ele vai dar bem... vai deixar o nosso creme bem airado. Eu não montei o chantilly na frente de vocês, porque quem me segue já está cansado de ver como faço pra montar. O creme de leite, né, gente? É o creme de leite fresco, não é o chantilly vegetal. Se vocês preferirem, pode sim usar o chantilly vegetal, mas o chantilly fresco ele é mais natural, mais saboroso e é mais suave ao paladar. Agora, aqui, a nossa massa já está pronta. Tá vendo que eu retirei ali as partes que... as bolinhas, né? Que quando vai no forno ela fica as bolinhas. Pode retirar pra absorver, então essa parte vai ficar embaixo. Aqui eu estou molhando com leite. Leite puro. Eu aconselho vocês molharem com leite, porque ele dá uma boa combinação de gosto, de sabor, com o creme de queijo, tá? Mas você pode molhar com a calda da sua preferência. Agora vamos começar a... coloca bem o recheio todo no meio e com a espátula espalhe ele uniformemente. E agora, com muita delicadeza, você vai começar a enrolar a massa, você vai girando ela e puxando o papel manteiga pra fora. Que assim você faz com que o papel manteiga te ajude a girar a massa. Não se preocupe se no início você fica um pouco com medo. Não tinha medo, não. Dá tudo certo. Se não der certo a primeira vez, dá na segunda. Eu quantas vezes eu errei os meus produtos quando eu faço ainda, fazia no início. Meu Deus, eu errei muitas vezes. E ainda erro, tá? Eu ainda tenho muito o que aprender. Aqui com delicadeza, você vai retirar e já pode colocar na forma que você irá servir. Pra facilitar, eu prefiro cortar as duas laterais. Pra ficar mais bonito, né? Vamos... retire as duas laterais. Olha que lindo, gente! Aí você polvilha todo ele com açúcar de confeiteiro. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, se vocês quiserem. Pode fazer também uma glaçagem com a... Como se chama, meu Deus do céu? Glaça real. Glace real. E aqui, as florzinhas é a mesma flor, com o mesmo creme que eu ensinei na última aula. Com o creme de manteiga de leite condensado. Eu aproveitei que me sobrou o creme pra decorar a tortinha. Olha que legal! Gente, eu tenho muito o que aprender ainda, tá? Eu tenho muito ainda treinar essas flores de bico de confeitar. Mas eu amo fazer isso. Eu amei, sabe? Com a pasta americana, eu não tenho muito domínio. Mas com o bico de confeitar, eu amo trabalhar com ele. Amo de coração mesmo. E mais uma vez, eu trabalhando com o recheio mole, com o creme mole. Não tava o creme frio. Até porque, pra ele ficar na consistência bem bonita, de fazer flores de bico de confeitar, tem que ser o creme de manteiga com o merengue, no lugar do leite condensado, né? Não fica tão saboroso na hora de apreciá-lo. Porque com o leite condensado, ele fica... Esse creme de manteiga com o leite condensado, ele parece brigadeiro, sabe? Fica delicioso. Com o merengue, não fica tanto. Mas, olha que lindo esse aqui, gente. Pra fazer, tipo, peônia. Eu tentei imitar uma peônia, né? Só tentei, mas ainda tenho muito o que aprender. O importante é nunca desistir, meus amores. Nunca desistam do sonho de vocês. Persistam, insistam. E nunca desistam. Deixem a preguiça de lado. E vamos colocar a cabeça com mentalidades boas, pensamentos bons. Porque é o inimigo, né? Que quer que a gente tenha pensamentos ruins. Então, pra gente não dar brecha pra ele, tem que ter sempre um projeto na mente. Sempre tem que ter coisas pra aprender. Quando vem pensamento ruim, você pensa assim, sabe o quê? Vou na internet pra aprender confeitaria com a Lude. Ou vou aprender inglês. Gente, tem muita coisa pra gente aprender. E não deixa a mente de vocês ficarem pensando coisas erradas, pensamentos ruins. Pensamentos ruins? Tadinhos. Tem as pessoas que estão lá no hospital. Eles têm pensamentos ruins. E às vezes eles têm mais força do que nós, né? Às vezes têm mais força do que certas pessoas, do que a gente, né? Que tem saúde, e tem inteligência, tem mãos, tem pernas. Ai, é tão bom a gente estudar e aprender. E às vezes a gente se estressa porque não consegue colocar em prática uma coisa que aprendeu. mas não dá pra desistir. Olha que lindo, gente! Ai, meu Deus! Eu sou apaixonada. Olha que maravilha que ficou! E esse, como eu falei, esse creme de manteiga ali, eu gostei tanto dele com leite condensado. Ele parece brigadeiro. Ali eu estou fazendo as folhinhas, né? Com aquele biquinho, o biquinho de fazer as folhinhas. Olha que graça! Olha só, meus amigos! Com tão poucos ingredientes, que torta linda que a gente conseguiu fazer, né? É só fazer sempre tudo com muito carinho, ter paciência, persistência. E se tem que fazer uma coisa, não importa se vocês vão fazer uma coisa se vocês não gostam tanto. Até chegar a ir fazer aquilo que vocês gostam. Mas se tem que fazer, façam com alegria. Porque vocês tendo pensamentos, tendo sentimentos de alegria, vocês vão trazer alegria pra vocês. É isso que a gente tem que aprender. Aprender que tudo na vida, a gente parte de nós, sai de nós e volta para nós. Então, façam com carinho. Façam com alegria. Que volta alegria pra vocês, gente. Não foquem naquilo que está errado. Não foquem na dificuldade. Foquem na solução. Nós precisamos, no mundo, precisamos de pessoas que buscam soluções e não problemas. É isso aí. Buscar soluções. Tá? Então, muito obrigada de coração por vocês estarem até agora aqui comigo me escutando. Obrigada. Agradeço muito pelo carinho de vocês, pelas palavras lindas também que vocês me deixam. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande no coração. Ah, e não esqueçam, né? Se vocês gostarem, deixe seu like pra mim. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ativa o sininho aqui embaixo pra não ficar de fora das novidades que o YouTube avisa vocês quando tem vídeo novo. Compartilha com seus amigos pra ajudar a nossa família a crescer. E um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!